Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Vim aqui hoje fazer a continuação do vídeo que é O que tem no bairro do pobre Que é vocês que ajudaram a fazer Quem não viu tem que olhar a partinha pra ver a continuação aqui Pra entender tudo que tá acontecendo O pobre é uma raça que assim A vida ela põe dificuldade na vida dele Mas o pobre sobrevive de teimoso No primeiro vídeo eu falei um monte de coisa que tinha Mas teve gente que chegou a jurar Que eu passei no bairro dele especulando Tudo pra vir fazer vídeo pra vocês aqui Porque eu postei a foto lá no Instagram E pedi pra vocês me ajudar a fazer um bairro de pobre Porque nós somos estudados, formados, doutorados Nascidos e criados na pobreza, né? Nós temos que saber E eu vim aqui só interpretar o texto dos seis, gente Tudo que eu estive falando foi os seis que fizeram Aliás, quem não tem Instagram, gente Crie o Instagram, vocês criam tanta coisa Vocês criam porco, galinha, gato, cachorro Só não cria vergonha na cara em Instagram Crie e me persiga lá Que lá tem um monte de coisa legal que eu posto Que não dá pra postar aqui no YouTube Bom, antes de nós fazer então, fubá Se inscreva nesse canal É muito importante que você se inscreva E quem já tá inscrito É muito importante que convença um amigo a se inscrever também Ache qualquer pessoa Convença alguém a se inscrever aqui no canal E quem tá assistindo e não tá inscrito ainda É um clandestino Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente Vai que ele capita mais pobre por aí, né? E aperte o sininho também Pra ele avisar os seis Que é tipo assim, aquela vizinha fofoqueira Que tá sabendo da notícia, sabe? Ela vai avisar os seis que tem vídeo novo aqui Daí vocês veem E vamos ver a segunda parte do que que tem no bairro do pobre então, fubá Uma coisa que não pode faltar no bairro do pobre É o cachorro cor de laranja Que na verdade ele é caramelo Mas ele tá sujo Cês podem tá em qualquer lugar do mundo Cês sempre vão encontrar o cachorro cor de caramelo na rua No bairro do pobre também tem aquelas tias que cria 30 gatos Daí a noite aquela gataiada, tudo se reúne assim, ó E sai tudo em bandinho Sai aquela gangue de gato Rasgar o saco do lixo do vizinho Mete a unha sem dó Ter a vizinha que escuta a música alto e canta mais alto ainda Parece só cabrita berrando Daí fica aqueles vizinhos De um lado ele fica ouvindo o sertanejo Sofrendo que chega a arrastar o chifre no chão E do outro lado tem aqueles vizinhos Que tá ouvindo funk bem alto também Daí o C que é o vizinho que fica no meio Que mistura as duas músicas Entra uma em cada ouvido A cabeça fica parecendo um remix Ter o vizinho que põe fogo nos papéis do banheiro Que é só pra ter o gosto de ver feder A roupa da outra vizinha que acabou de lavar roupa Imagina o cheiro de bosta queimada Gente do céu É demais Ter aquelas calçadas cheias de cadeira Assim ó Fica sentada aquela vizinhança Tudo falando mar da vida dos outros Você bate assim Parece o auditório do Silvio Santo Ter a vizinha que vai na casa da outra vizinha E prestar as coisas que ela não pode comprar Se a vizinha compra o liquidificador Ela tá lá na frente pedindo A vizinha compra uma batedeira Ela tá lá na frente pedindo A vizinha compra uma chapinha Ela tá lá na frente pedindo A vizinha compra um caixão Daí ela não pede que ela não é louca né Vai que ela Vai que sirva pra ela Tem aquelas mães mandando o fio sair da rua É de criança e passa pra dentro Eu vou contar pra sua avó Tem aquelas pessoas que toda semana lava o tapete E coloca em cima do muro da vizinha pra secar Fica aquele tapete pingando dentro da casa da vizinha A vizinha odeia Mas ela finge que não liga né Pra não fazer briga Mas a vontade dela é picar aquele tapete na tesoura Aquelas crianças peladas com o nariz escorrendo Tudo na calçada olhando pro C E aquela água de sabão escorrendo pela beira da rua assim ó Que é por causa que a vizinha tá lavando o quintal Aquelas calçadas sem cimento nascendo aquelas moitas de capim assim ó Tem moita de capim que é tão alta Que é do tamanho da gente Se você chacoalhar é perigoso pular uma onça dali Imagina você conhecer a Juma Marruá Ai gente do céu Só quem é das antigas lembrou disso agora Tem a vizinha que finge que não tá em casa Quando alguém chama lá na porta dela Tem a vizinha que faz o culto na casa dela Daí ela sai pedindo cadeira emprestada pra vizinhança Tem aqueles vizinhos ricos que não dá moral pros vizinhos pobres Passam no nariz empinado assim ó E a pobre aiada ó fala mar dele Tem aquela vizinha que faz um fio por ano Que é pra poder fazer a manutenção da bolsa família Tem o vizinho pobre que não deixa a filha dele namorar com o filho do outro pobre Que é pra não proliferar né Que é pra pobreza não aumentar no bairro Tem aquela vizinha que sai correndo pro meio da rua de pijama Pra comprar os 30 ovos por 10 reais Pijama no caso que eu falo É camiseta rasgada short meia viu Não vai achar que é aquele pijama de televisão não O zóio é só remelo Cabelo é uma teia Mas ela sai pra não perder o ovo Tem aquele cachorro que ele rosna Ele mostra o dente pra tudo quanto é pessoa que passa na frente do portão dele Tem aquelas pessoas que sabem de tudo E ainda tem a audácia de reclamar dos fofoqueiros do bairro Ou seja ela quer reinar sozinha né Tem aquelas vizinhas que elas são as primeiras a perguntar se alguma coisa aconteceu na sua casa Mas daí quando as coisas acontecem na casa dela Você vai perguntar Ela faz egípcia né Como se não fosse cuela Tem aqueles aposentados barrigudos Que usa camisa de time Que fica jogando truco com os amigos na frente da porta da rua Tem aquelas meninas Que é aquele short enfiado Que parece que tá sendo puxado por um guincho Usando uma sandália Com o pé tá que é só barro Por causa da poeira que misturou com o suor Ó esse rapaca com ieda pra fazer um tijolo Costa tudo moiada Por causa daquele cabelo Que tá pingando o colene Isso se não tiver pingando o canechon E daí sai em grupinho Como se nada tivesse acontecendo Mas se ela fizer assim ó Ela lava a pessoa que tá do lado Que anda na rua como se fosse a rainha Elizabeth Tem o carro com alto-falante Que a gente não entende nada Passa assim na frente da sua casa Aí sai aquela vizinhança Tudo saber o que que tá vendendo Tem esse mesmo carro também com alto-falante Vendendo a pamonha de Piracicaba Como se o milho de Piracicaba Fosse melhor que o milho de qualquer lugar né Dependendo da lonjura de Piracicaba Até o lugar que chega esse caminhão As pamonhas perigosas já tem azedado tudo Daí vende falando que é pamonha com iogurte né Mas se você for prestar atenção O perigoso já tá juntando bicho Todo bairro de pobre tem um bar na esquina né E coloca o nome do bar assim de esquina ainda E escreve lá com S mudo e K Que é pra ficar mais chique Tem também o bar chamado encontro dos amigos E o pior é que nesse bar é o bar que mais tem briga Imagina se fosse o bar do inimigo Tinha chacina ali dentro Ai credo Daí tem o bar que vende ovo cozido Como tirar gosto Vende salsicha azeda Vende aqueles torresmo que faz três dias que tá ali na estufa Quem tem dente bom come Quem é banguela chupa o torresmo Que é pra poder sentir o sabor Tem a dona da venda que vende de tudo e anota na caderneta Daí quando o pobre vai pagar Ele percebe que os parentes pegou as coisas no nome dele Tem a vizinha que sai da casa cedo Pra ir na padaria comprar pão Que é pra tomar um café da manhã reforçado Ai daí ela viu uma cerveja Dá uma água na boca Juntou uma lágrima nos olhos Daí ela perde pelo menos uma latinha A hora que ela percebe ela tá voltando pra casa Sem saber que planeta que ela tá Mas o pão tá firme na mão Já tá até murcho Mas tá ali Tem aquelas pessoas que andam com o celular do mais caro Mas não tem dinheiro pra pôr no crédito Daí vive pedindo o celular emprestado né Ô fulano tem bônus? Tem aquelas pessoas que elas conseguem tirar um carro na concessionária Mas não tem dinheiro pra pôr gasolina depois E você pensa que é pouco? Ela também não consegue pagar os boletos Daí vai vencendo o boleto Vai juntando Aquele boleto dessa grossura Que parece uma bíblia Daí o carro da busca e apreensão Daí ele pede pro outro vizinho guardar na garagem dele Que é pros homens não virem buscar Tem aquelas casas com o varal aí na frente Assim ó Da fachada da casa já Parece um cortiço Todo mundo que passa da rua Vem aquelas enormes Daquelas calcinhas Aquelas cuecas freadas Penduradas lá É porque tem freio que não sai gente Só você passa só da carroça assim ó Tem freada que é feroz Tem aquela vizinha Que vai pedir as coisas emprestadas pra você Só pra ver a coisa nova que você comprou na sua casa Que se for na hora da novela Ela já faz a bomba E já fica por ali né Que é pra assistir pelo menos um capítulo Tem aqueles vizinhos gente Que ele só chega na sua casa Na hora do almoço E na hora da janta Eu acho que eles vêm pelo cheiro né Olha se você fritar um bife na sua casa Você não sabe quem chega primeiro Se é aqueles mosquitão verde Se é o gato ladrão de carne Ou se é o seu vizinho Da casa da mãe tem o vizinho Ele chegava exatamente na hora da janta Se a mãe atrasasse a janta O vizinho atrasava a chegada também Tem aquela vizinha que vende rifa Mas você nunca fica sabendo quem que ganhou Tem a vizinha que vende produto de beleza Mas ela mesmo é feia Tem aquelas vizinhas que vende avão E vive usando aqueles perfumes doces Que quando sai no sol Farta juntar a beia por cima dela Tem aqueles carros Com a porta aberta Tocando funk Daí perto fica aquelas meninas De shortinho Dançando Se contorcendo Parece que elas estão com cólica Tem aquelas vizinhas Que vendem sorvete E colocam o dobro de água Na receita Que é pra render E daí põe uma praca Escrito na frente da casa né Vende esse sorvete Tem aquelas crianças Que a noite Elas apertam a campainha E saem correndo Eu quando era criança Desligava o disjuntor Ai uma vez eu passei uma vergonha Gente do céu Eu fui bem faceiro assim Desligar um disjuntor E sair correndo Que eu era acostumado a fazer isso Na hora que eu desliguei Corri O dono da casa não saiu correndo atrás de mim Fubá E eu corri O dono da casa correndo atrás E eu corri O dono da casa correndo atrás Olha Eu corri o mais que eu pude Na minha vida Mas ele pegou eu Que as minhas pernas eram curtas Eu não consegui correr dele Fubá do céu Ai que vergonha Eu quase morri de chorar Nunca mais fiz isso na minha vida Tem a vizinha que sai da Tem Tem a vizinha que sai Tem a vizinha que Tem aquelas pessoas Aquelas coisas Aquelas Aquelas enormes Daquelas Todo mundo que passa na rua Vê Se for na hora da Se Se fosse na hora da novela Ela já faz Se é o gato Labrão Labrão Ou se é Ou se Ele percebia Chegava Ele percebia Tem aquelas crianças Que Que quando sai no sol Chega Que quando sai no sol Que quando sai no sol Falta Ai meu Deus Que quando sai no sol Falta Ai Tem aquelas vizinhas Que vendem o sorvete Tem aquelas vizinhas Que vendem o sorvete Teve gente que jurava Que eu tinha passado Do bairro dele Porque 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 nós estamos estudados É o ca... É o... O que? Sai em bandido Sai em bandinho Sai aquela gangue Sai aquela gangue de gato Rasgar o... Sai aquela... Tipo uma vizinha É de clê É de clê isso Tem aquelas Tem aquelas pessoas Que tudo Tem aquelas pessoas Pera aí E coloca em cima E coloca em cima do muro da vizinha Que que é isso Que a outra Que é Que é por causa Que a vizinha tá lá Daí ela sai pedindo Daí 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 ela sai pedindo Ai meu Deus Pra comprar o ovo do 30 real Pra comprar o ovo do Tudo E ainda tem a... E ainda tem a... E ainda tem a... E ainda Ela faz a egípcia Né? Ela... Ela... Ela faz... Ela faz a... Ela... Aquele... Aquele... A... Daí vende Daí vende Falando que é Pamonha com... Daí vende Falando que é Daí vende Falando que é Pamonha... Daí vende Falando que é Pamonha com iogur... Daí vende Falando que é Pamonha com iogur... Ai meu Deus Não sai Ai fubá É isso Espero que você tenha Se divertido Se você não viu A primeira parte Ainda fubá Dê uma olhada Que tá super legal Também Espero que você tenha Se divertido Mesmo Aqui embaixo Tá cheio de vídeo Tem vídeo de pobre Também Dê uma olhada É que nem pobre Quando entra na loja De um real Vai fuçando Que você acha Alguma coisa Aqui do lado Tem dois vídeos Com vocês Fubá Assista Que vocês Arem de gostar Também E sorria Bastante Que eu adoro Saber que vocês Estão sorrindo Pobre sim Mas triste Nunca nesse Brasil Quero tudo Vocês felizes Muito obrigado Por me assistir Até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau